Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje, mais um episódio de Modo Gareira Treinadora aqui pro canal E só estou trazendo mais um é porque ontem nós conseguimos atingir a meta E esse sem dúvida não será diferente Então já vai só a parte de clicar no gostei Porque se chegar a 40, amanhã tem mais um Beleza? Então vamos que vamos Porque já de cara, olha contra quem já vamos enfrentar no primeiro jogo, cara Vamos dar uma olhada no episódio de hoje Que nós vamos enfrentar primeiro o Bayern de Munique Depois o Norwich Eu vou simular o jogo contra o Northampton E vou fazer o jogo contra o Arsenal Ou seja, jogos muito complicados Será nossa estreia na Champions League já de cara, né velho? Vamos nessa E eu vou me motivar o Crystal Palace porque é na estreia, cara Olha o elenco do Bayern de Munique Só um pouco fraco, né cara? Olha lá, então eu vou dar uma motivada no Crystal Palace Pra ir bem pra cima desse tipo do Bayern Olha o jogo será entre Atlético de Madrid e Braga Olha, é um incentivo time para jogo De fase final não, né cara? Mas vamos que vamos para o jogo contra o Bayern Beleza galera, que tal o time? Nada me resta a não ser ir com força máxima pra cima do Bayern, né velho? Eu vou com o time padrão mesmo Beleza, lendário, limpo Será no Allianz Arena Só pra melhorar as coisas Será fora de casa no estádio do Bayern E vamos nessa E o time do Bayern um pouco fraco, né cara? Com o Renato Sanches que estava no nosso time aí Voltou para eles de empréstimo Tem o Robben Cara, vamos dar uma olhada nesse elenco Olha lá, com o Agüero Douglas Costa Robben Renato Sanches Alaba Rúmeus Noiro no gol Será um confronto e tanto, né cara? Tem o Lani na lateral também E com o Agüero Lá no ataque, né velho? E bora lá galera Bola rolando contra o Bayern de Munique Vem a bola pra frente Caiu, é pênalti Pênalti para o Bayern de Munique, cara Em cima apareceu do Renato Sanches E vamos ver se foi mesmo Olha lá TT, cara Que fez o pênalti Ih, tá expulso Olha aí o Renato Sanches foi Ah, cara, eu não sei, mano Depende da interpretação do juiz, né velho? Agora o Teristeg contra o Agüero Vamos ver se eu... Ó Deu uma paradinha Gol, bro! Teristeg faz a defesa Agora estamos com um a menos Já os 13 minutos Já fizemos um pênalti Pra cima do Bayern, né velho? Ó, sobrou Chuta pro gol Sobrou novamente Fiz a finalização pro gol Gol Do Crystal Palace Quem não faz tomo O cara errou o pênalti, cara E eu aproveitei o vacilo da zaga E, mano, o Icares de esquerda Com essa perna ruim Manda no cantinho Defensado pro noi, cara Essa turma pega, né O goleirão Mano, agora estamos na frente Do Bayern de Munique, mano Vamos derrubar um gigante Da Alemanha Aí vem o Bayern Pro ataque Já na sequência do gol, velho Não, estou pro gol Renato Sanches Gol Do Bayern, mano Não pode nem Velho Não deu nem tempo de comemorar E a minha... Não, cara Não sei o que aconteceu, velho O Bayern, mano, tem essas jogadas Pra confundir a zaga adversária Esse toque de bola E foi logo o Renato Sanches, né velho Em cima do nosso time Aí veio o Crystal Palace É o Covalenco Vai construindo uma bela jogada Estou pro gol Mano, é o Noir Estou pro gol Eu não acredito, cara Renato Sanches, mano O time não aperta a marcação Em cima dele, velho Sai mais um gol do Bayern de Munique Aos 32 minutos, cara É muito difícil jogar contra o Bayern de Munique Com o elenco que tá ainda mais Olha essa jogada, cara Mano, deixa o cara livre Não tem como, cara Já sai o gol, mano Olha, eu vi passando Olha o Zah, recebeu a bola Chutou pro gol Mano, é o Noir Ah, Covalenco Acabou a primeira etapa Cara, que jogo tenso, mano O Icardi tá escondido O Covalenco tá jogando muito mal E, velho Tá resultando nisso, né, cara Mas eu vou permanecer com o mesmo time Com o Amento também na lateral, né Tá dificultando a nossa defesa Ah, eu vou ter que botar na lateral Ó, galera Eu tentei fazer um negócio aqui meio doido Ó lá Vou tirar esse cara aqui Vou ter que abrir mão de um volante Agora vou ter que ficar com essa filéria de 3 E botar na lateral, né Ah, não sei, cara Se isso vai dar certo Mas eu vou tentar continuar assim Amento pra ele Tira daí Sobrou Nossa Chute péssimo Mas, cara Vai lá, velho Mas não pode, velho Se ele pega esse chute certo Já ia sair mais um Não O que aconteceu? Mano O que aconteceu ali, velho? Ter Steg Faz a defesa Nossa, cara Olha esse lance novamente, mano Eu tinha dado o carrinho nessa hora Eu apertei pra dar o carrinho O que aconteceu? O cara pegou a bola e Mano Cara, eu não entendo essas coisas Olha o Icard Mano, sobrou Chutou pro gol Ah, o Govalengo tá moscando na área, cara Velho Tu tá dormindo, mano Olha aí Vem, caiu E é pênalti Mano Eu vou ter que usar o tutorial Não sei se vai ajudar muito contra o Neuer, mano Já tô meio que Decepcionado com essas cobranças de pênalti que vem acontecendo, cara Mas eu vou ter que usar o tutorial Olha aí novamente Ah, mano Pênalti muito claro, né, velho Ele ia levar perigo claramente, mano Vou tentar, velho Velho, eu acho que o Neuer vai pegar E chutou no canto É gol Gol No Crystal Palace de pênalti Voltamos pro jogo e ainda dá, velho Pra conseguir a vitória em cima do Bayern fora de casa Mano, será que dá pra conseguir ser campeão dessa Champions? Estamos com um a menos ainda, velho Eu não sei, mano Mas vamos lutar pra isso Fim de jogo Olha lá, mano Vamos comemorar essa vitória Porque foi um belo placar contra o Bayern de Munique 2x2, mano Fora de casa no Allianz Arena Com um jogador a menos Mano, pode comemorar E pro jogo contra o Norwich City Estamos ali na nona colocação Vixe, velho E o time tá cansado, cara Então eu vou com a escalação 1, cara E vou tirar o Tolisso aqui, né E vou botar o Ruben Neves Já que esse jogo eu não usei ele Ele deve tá bem mais descansado Não, eu usei Mas ele foi removido, né Depois E vamos pro jogo contra o Norwich City Olha lá Nublado será o jogo Em Carroll Road Fora de casa Vamos nessa Vamos tentar a vitória agora Contra o Norwich City Também vale a pena destacar Que o Norwich City Acabou de subir da segunda divisão Tava na segunda divisão Aqui da liga inglesa E acabou de subir Então, mano Deve dar um tanto Fácil o jogo, né Velho Mas também o Norwich City Tá na nossa frente, né Com três vitórias E uma derrota, mano Tá tudo muito, muito bem Na primeira liga Até o Norwich Beleza, galera Vamos nessa Pro jogo contra o Norwich City Olha o Icardi O cara Vinha construindo uma bela jogada Só que desviou na hora do chute E tem escanteio, cara Olha, mandou pra área Vai de cabeça O goleiro faz uma bela defesa Foi o zagueiro Mano, só sei que Ia, tava na direção do gol Olha, galera O lance que acabou de acontecer aqui, mano Penalti claramente, louco No Matheus Pereira E não foi, cara Olha isso Mano Que que é isso, juiz? Velho, na bola ele nem pegou Porque dá pra ver que ele chutou Pro outro lado Quem tocou na bola foi o Matheus Pereira E olha o que aconteceu E o juiz não deu nem pena Bola enfiada Mano Faz um gol Gol Do Crystal Palace Mano, o Rubem Neves, cara O cara, ele é ruim demais, né, mano Mas, pô Não tinha nem como perder esse gol, né, cara Uma jogada em tanto, né, velho O Icardi Olha como ele tá, cara O Icardi não sei o que aconteceu Não sei se é cansaço Porque ele não tá passando uma no lance, mano Por isso que eu não tô conseguindo Achar ele lá na frente, né, velho Olha o Rubem Neves Tocou O Icardi, mano Faz o gol, Icardi Com a perna ruim, mano O cara não sabe nem chutar Acabou aqui a primeira etapa Bela vitória Estamos construindo por 1x0 só, velho Dava pra ter feito mais, né, cara Só que fosse pontaria do Icardi Vou com o mesmo time Quando eu fizer 2x0 Eu mexo Põe aquele atacante lá E põe outras opções Olha, cara Errou feio, mano Errou muito feio ali, velho Pintou a chance pro Crystal Para Chute pro gol A bola pega na trave, mano Não entrou por pouco Tá expulso o Rubem Neves Ah, não acredito, velho Não acredito, mano Agora tô com 1x0, né, velho Chute pro gol Vai pra fora Cara, que perigo levou esse chute, mano E acabou aqui o jogo Bela vitória por 1x0, mano Dava pra ter conseguido mais Só que o Icardi Eu não sei o que aconteceu, velho Parece que nem viu jogar hoje Que foi horrível Só quero ver a nota dele O Icardi recebe um belo 6, né, mano Que bosta, né Até o Rubem Neves foi expulso Tirou mais Eu vou fazer aqui um treinamento Antes, vamos ver que eles vão sair no treinamento E 5, 4, 3, 2, 1 E B, D, C, D, A Cara, dá pra ir melhor, né Nessa finalização de bronze, né Tá quase roubando pra 62 Galera, e vamos nessa Eu vou com o time praticamente tudo Reserva contra o Norte Hampton É um jogo que não deve dar muito trabalho E ganhamos por 2x1 E o Ledley saiu lesionado ainda Nossa, gol do Dont E do Ledley Primeiro gol do Dont, né, velho Pelo nosso time Nossa, olha O Icardi mandou 2x1,5 pra nós Olha lá Estou vivendo um ótimo momento no futebol Estou jogando bem Então fiquei meio preocupado de ver Que estou no banco Quero ser titular nesse jogo E o outro é O próximo jogo é fundamental Pra nossa temporada Eu acho que estou Em um ótimo momento E posso ajudar o time mais Do que o Dont, né, cara É, velho Esse Icardi Beleza, estamos o time todo descansado Pro jogo contra o Arsenal Eu vou com força máxima Mesmo 2 dias depois Já tendo um confronto Contra o Atlético de Madrid Vamos nessa pro jogo Contra o Arsenal Mano, mais um jogo difícil no episódio O outro nós conseguimos um empate Depois de uma vitória E agora é contra o Arsenal Vamos ver Mano, se nós conseguimos Pelo menos um belo placar Tá dentro de casa, mano O que nós for parece Beleza, galera Bola rolando Vamos nessa A chuva pode atrapalhar um pouco Os nossos passes, né Mas vamos tentar jogar bem Ó, deixou Cobrou, desviou na barreira Nossa, velho Quase, mano Eu não podia entrar Mano, mandei o chute pro gol Que curva Mano, horrível Horrível, Icardi Acabou aqui a primeira etapa Por enquanto 0x0 Jogo horrível no primeiro tempo Talvez seja por causa da chuva Ou do nosso time Que tá, ó Uma beleza, né Olha, 3 finalizações Nenhuma acerta a nossa E eles tiveram 4 E fizeram E duas foram no gol, né, mano Que jogo horrível, mano Estamos com dois jogadores amarelados ainda Olha aí, vem o Icardi pro ataque, velho Mano, vamos ver se ele marca o gol Pra pelo menos jogar Nossa, cara Olha aí, vem o Crystal Palace Nos últimos 3 minutos de acréscimo Olha aí, vem a jogada Mano, mandou pro gol Ah, não, velho Olha, toda hora Tá fazendo a muralha Acabou o jogo, mano Pior jogo da temporada, velho O jogo foi horrível Que jogo horrível, mano Caramba, o jogo foi tão ruim Que olha essas notas, velho O TT levou 4.9 E cara de que, mano O cara tá horrível, velho Levou 5.1 Que nota horrível Só o Ter Stegen que se livrou mesmo Galera, é por aqui que eu vou encerrando mais um vídeo Olha o episódio que vem Tem o Atlético de Madrid O Manchester United E também a Dinamarca aqui Caramba, velho Não tá dando nem um pouco de descanso, né, velho Essa Premier League Só um jogo complicado, mano Olha lá, já teve jogo contra o Gels Contra o Manchester City O Arsenal Agora já é contra... Por isso nós estamos indo mal, né, velho Depois que vai vir os jogos Mais fáceis Que dá pra nós ganhar Todos, né, velho E é por aqui Começando mais um vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa aí o like Porque se a gente chegar a 40 Amanhã sai outro, velho Então conto com vocês Pra bater mais uma meta E também Entra no nosso grupo aí no WhatsApp Que vai tá É... Só você deixar o número aí nos comentários Que eu vou adicionar pra vocês também E entra no nosso grupo no Facebook Que também é lá É muito importante eu interagir com vocês E o link vai tá aqui nos comentários Se você abaixar pros comentários Vai tá o link É só você entrar no link Pedi permissão pra entrar que você entra Beleza, galera? Clica no gostei e se inscreve no canal Até mais Fui Tchau